Mestre, minha ex disse que quando me vê, sente saudade, sente vontade de me abraçar, sente minha falta, e que o coração dói, e que sentiu falta do meu parabéns que eu não dei. Falei pra você, não dá, viu? Ela falou que o rebote é de boa, faz o que pode, mas disse que nós dois temos uma história. Olha aí. Olha aí a história que eu falei. Nós dois temos uma história, e ainda fiquei sabendo que ele pegou uma foto nossa, com os filhos dela, sempre fala de mim, e ele fica bravo. Enfim, resumo da ópera aqui. Ele só relatou, ele não perguntou nada. O que acontece? Ela está ali, focando, ela está sentindo falta, porque você está fazendo a escassez, você está dando espaço pra ela, e ela começa a sentir falta. E quando ela vem com esse papo do tipo, olha, nós temos uma história, eu sinto falta disso, é real, ela está sentindo falta da história. Só que tem um porém, se você for aquela pessoa que diz pra ela assim, pode voltar que eu estou pronto pra ter você de novo, você não vai ter. Por quê? Porque está muito fácil. Não se esqueça que nós, seres humanos, nós fomos construídos, evoluindo, né? Homem das cavernas, aquela coisa toda, a gente foi crescendo. Enfim, e olha onde estamos chegando e ainda vamos chegar mais longe. Nós estamos em um processo de evolução, então nós gostamos de desafios. Se você entrega de mão beijada, você se queima. E ela não sente esse tesão por você. Ela fala, está muito fácil, é melhor ficar aqui de boa. Agora, se você mantém distante, fala, não, tudo bem, você que decidiu, está em paz, suave, boa sorte, e também não dá tanta trela, aí bate o negócio, fica complicado, e ela fica com vontade de tentar entender por que isso está acontecendo, beleza? Deixa eu ver aqui no Insta. Fala, meu guerreiro, rapidinho, eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar o Facebook sobre Reconquista, e depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Fala, irmão. Descobri que minha ex é narcisista. Pular fora é a melhor opção, hein, mestre? Cara, narcisista é complicado, hein? Uma ex-narcisista é complicado. Porque a narcisista, ou a pessoa narcisista, ela está focada muito nela mesma, entendeu? Ela é a última bolacha do pacote, ela quer viver em paz, ela quer saber dela, e ela vai, naturalmente, deixar em segundo plano, sim, é fato. Ela não tem espaço para dois, ela e você. O espaço é dela. Então, isso é difícil mudar? Cara, isso vai levar a um trabalho enorme. Em muitos casos, é mais fácil, realmente, você direcionar, achar uma outra mulher que dê valor a você. Porque você tem o seu valor. Só que a narcisista não vai ver. Então, é assim que você quer construir a sua história? É desse jeito que você quer ter alguém que nunca vai te enxergar? A menos que a enxergue direito, ou a enxergue em primeiro lugar, é desse jeito? Cara, não sei. Eu direciono você a um novo capítulo aí. Por quê? Mesmo que a mudança seja assustadora, mudar é bom. Precisa. E aí você foca e a coisa começa a acontecer. Vai por mim. Um passo à frente. Se permita conhecer outras pessoas. Isso vai te ajudar bastante. Valeu? E aí você vai te ajudar.